Os povos, sejam bem-vindos ao Guest da Club, versão Euro 2024, by Solverde.pt. Trouxe aqui os meus dois meninos, streamers do só, Rui e Rui, Dieguito e Ed Shooter. Sejam bem-vindos, meus lindos. Vamos fazer aqui então... Olá, tudo bem? Olá. Opa, estás aqui comigo a fazer conteúdo? Claro que estou bem. O Dieguito também está. Mas o Dieguito já sabe que eu e tu temos uma relação muito forte e é complicado ele meter-se no meio. É complicado. Mas, para quem não sabe, basicamente o Guest da Club é muito simples. Nós vamos mostrar equipas. Tem os 11 jogadores no campo, basicamente aparece o símbolo do clube onde eles jogam. E nós temos que adivinhar qual é a seleção. Pronto, e é todos contra todos. E bora lá então. Boa sorte a todos. Boa sorte, Dieguito. Boa sorte, Ed Shooter. Obrigado. E vamos então ao primeiro clube. A primeira seleção, não é? Seleção. Ah, clube. E eu já sei qual é a equipe. Eu também já sei. Qual é a partida então, não é? Ui, espera aí. Espera aí que eu agora estou na dúvida. Ah, já sei. Já, já. Esta só pode ser uma. Deixa-me dizer uma, Marinho. Já os próximos vamos saber. Amânia, Itália. É. A da red, o Donnaru. Depois vai da gente do Inter. Vai a Liga Italiana. O gajo do Arsenal pôs-me na dúvida, mas depois lembrei-me do Jorginho. O Jorginho é o português. É. É que eu não vou saber mais nenhuma. Eu não sou muito bom neste jogo. Itália. Então, para a segunda seleção. Venha. Não, não, não. Não. Isto é... Lateral direito do Boruto. Isto aqui deveres ter penalizado. Estariam a mandar as seleções ao Caixa, João Marinho. Oh, não. Claro que não. Isto aqui não é o leilão. Mano, Copenhaga. E o Copenhaga também está-me a deixar... City, City. Ah, vou tirar o ar completamente. Noruega. Estou a ver ali o Odegaard, o Alan. É. Boa. Olha, bem sacado, mano. Bem sacado. Ah, mano. Estou a ver também. Só podia ser porque havia muitas equipas estranhas e depois havia ali gais do City. Mas o Coise pôs-me ali... Parabéns, Marinhas. Muito bem. Parabéns, Marinhas. Vim para a terceira. Vamos embora. E aqui, está na tua altura. Ora... Ollanta. Não, se... Ah, pá. Ollanta. Nathan, aqui é à esquerda. Dandake. Países baixos. Não, Países baixos. Bora. Bora. É meu este, outra vez. Anda. Parabéns. Ah... Banha. Não, França. 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 Ah, é França. É França. Estou a ver ali os gais todos do Real. Amo. Vocês também vão speedrun. Ainda bem que te pedi educadamente para poder ficar com a primeira. Obrigado. É bom, Rui. Já sabes que eu, para ti, tudo, mano. Quanto é que está? Eu acertei duas. O Rui, uma e tu, uma. Ok. Bora, Rui. Bora. Malta, não te esqueçam de subscrever então aqui no canal do YouTube para tentarmos chegar o mais rapidamente aos 20 mil subscritores, ok? Ah, e não se esqueçam, a Solver tem uma campanha nova que é... Vocês apostam 5€ ou mais no melhor marcador do Euro 2024. Cada vez que esse jogador, durante a competição, marcar um golo, a Solver dá-vos uma free bet de 2€. Esta campanha é válida até dia 14 de Junho. Utilizem o código só no site da Solverde.pt e boa sorte. Já sei. Dinamarca. É o Yulman no make-up. É mesmo, é o Yulman e o Eibir. E o Eriksson no make-up. E é o Osmond. É que não é muito bom, mano. Aí tu estás, meu menudo. Não é, meu amorinho? Esta merda está-me sempre a aparecer no TikTok. Aí tu estás aí, ok. Eu disse, opa, eu não escondi essa informação. Estás a par do conteúdo? Muito bem. Acho que vamos levar a capota, White Shooter. Ah, mano, já acertei. Eu já não vou a seco. Já estou contente. Siga, siga. Olha, Bélgica. Bélgica. É. Bélgica. Ora, chupa, Marinhas. Eu estou aqui para Criaguita agora. Vamos, os cara deve-se. Fazer uma equipa da Bélgica ser o Kevin De Bruyne. Que crime. Lá cá, cá. Os meus olhos são em lágrimas, mas chega. Espera. Não, não, não. Quer dizer, é... Inglaterra. Ah, já sei. Croácia. Croácia. O Guardiola à esquerda. Aí, o Brodsov. O Colvacitos no meio campo. E o do gajo, o colega do Ronaldo. Croácia. É, é Croácia. O Guardiola e o Colvacitos. Os gajos das equipas grandes é os que xivam sempre tudo nestas equipas mais pequenas. E o Brods, ali no meio, também. Tempo que mandaram um à sorte. Sim, muito bem. Pode jogar bem o Marinho, sendo... Ele é super inteligente. Sempre foi. Isso é mesmo um jogo de inteligência, Rui, não é de... Assim, até que ela é uma enciclopédia fotolística, meu. É. Ah, claro. Foi dos meus muitos anos no Sporting. Ora, oi? Oi. Quem é aquela, pá? Pol... Polónia. Polónia. É o Lewandowski, o Chesney na baliza. O, aquele gajo do Arsenal, como é que ele se chama? Estão num momento estranho, o central. O Elas de Corona é uma equipa polaca ou... Não, não. É italiana. Não, isso é italiano. É italiana. E aquele gajo, como é que ele chama? É o Elas de Jelinski. É o Elas de Jelinski. E é a Polónia, a Polónia. O Marinho está mesmo orgulhoso com a sua performance. Então, a Santina, no seu olhar, mata-lhe. Orgulho máximo. Não conseguimos ficar tão mal na fotografia, mano. Deixa lá, Diego. Continua. Vamos andando. Oi? Espera aí. Isto é... Mónaco. Bayer Leverkusen. Avançado do Milan e do Augsburgo. E eu ia dizer Holanda, mas não pode ser. O what? Brasil? Não, mas no Brasil não pode ser. Não, não. Não pode ser. É o Europeu. É o Europeu. Tu disseste... Ah, já, pois é. Oh, Marinhas. Agora perdeste três pontos. Mano, isto é o... Ah... Guarda-redes do Inter, velho. O que é o guarda-redes do Inter, meu? Por que é que me está a dar uma branca quem é o guarda-redes do Inter, meu? É o som... Isto é Suíça? Não. É, é, é. É capaz, é capaz. É, é. O central é o Akanji. Acertaste. Vamos. Eu estava na dúvida quem era o puto do gajo do City, meu. Opa, eu fui lá pelo guarda-redes, meu. É, é, é. Eu não me estava a lembrar de quem era o guarda-redes do Inter. O Cafor, Vargas, hein. Zacaria, Chaca. Ai, o gajo do Bayer Leverkusen era o Chaca. Ai, meu Deus. Isto vai ter que aparecer Portugal, eventualmente. Não vai? Já sei como é que é. Eu já conheço a nossa produção e eventualmente vai aparecer Portugal. É, 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 é. Não, não é. Alemanha. É Alemanha. O Wodiger. Boa. Áustria. Áustria. O Alaba. Eu já tinha falhado, mas a produção andou para a frente. O Alaba central. É, é central. É, é central. É? Ele joga nas duas posições. Eu não sabia. Bem, esta aqui não vai contar para ninguém, que ninguém disse Áustria. Portanto, siga. Tu disseste Áustria? Pois de ver. Ah, Marinhas. Isso dizemos que eu não disse. Disse que fora do tempo. A produção ouviu a Alemanha e eles, isto é lá ao lado. Está feito. Espanha. Isto é o... E aí, é a Espanha. É a Espanha. É a Espanha. É a Espanha. Carvajá lá à direita. Aquele central do Al Nasser, o gajo que se transferiu, que até o enxobelharam. E o gajo do meio campo... Ah, é o Rodrigo. Não consigo justificar a minha resposta, aviso já. Bora, tutor. Muito bem jogado, mano. Não, Rui. Bora. Isso não interessa. Se é o teu feeling, tu tens de chegar com o teu feeling. Foi, mano. Eu sinto que foi assim que consegui grande parte dos meus pontos. Foi com o feeling. E aí está encontrado o grande vencedor do Guesta Club, Euro2024.bysolver.pt. Pôs-te tu mesmo, não é? Eu. Eu próprio, com 5 pontos contra 4. Parabéns. Para a vitória. Justo vencedor. Mas o Diego, tá pá, tem que dizer que ele acabou colado a mim e ele começou mal com aquela early inicial. Senão, até se calhar, até tinha ficado à minha frente e tudo, Rui. Acho que duas não é ao teu nível. Exibição, Marinhas. Acertaste duas, Rui. Pô, agora à beira destes dois colossos da geografia nacional e internacional. Pô, agora, mano. Eu já tinha dito que eu estava em vantagem por causa do TikTok. Esta cena está-me sempre aparecendo no TikTok. Mas ainda não chegou o meu algoritmo. Ia, ia. O teu algoritmo, imagino, o que é que anda no teu algoritmo. Mas pronto, pessoal, foi mais um vídeo aqui do show. Já sabem, sigam aí as nossas redes sociais e estejam atentos aí aos vídeos que vão continuar a sair. Um abraço e até à próxima. Tchau. 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 Tchau.